Tem casa preparada pra mim pra você, amedurando a minha casa O meu dia aqui, calma com as outras Que as vezes eu vi, mas não importa Os anjos da mim estão preparados pra eu ver um colágio pra mim Eu tenho uma casa naquela cidade Esclarecei-te, com silêncio o bom A minha glória, eu tenho saudades Tem que estar com Jesus, meu Senhor Aqui no mundo, as lutas não servem Eu tenho uma glória, eu tenho saudades Eu tenho uma glória, eu tenho saudades Preparadas pra mim Eu tenho uma casa naquela cidade Esclarecei-te, com silêncio o bom Na minha pátria, eu tenho saudades Tem que estar com Jesus, meu Senhor Eu tenho uma glória, eu tenho saudades Was Telegram Obrigado.